O ponto seguinte, atenção senhores deputados, peço o favor de se criar condições para o desenvolvimento normal dos trabalhos. O ponto seguinte consta da petição 206-13, relativa ao respeitar os docentes, melhorar as suas condições de trabalho e valorizar o seu estatuto de carreira. A petição é acompanhada de um projeto de resolução 547 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que proceda ao reposicionamento dos professores na correspondente escalão da carreira docente, um outro projeto de resolução 870-13 do Bloco de Esquerda, reposicionamento na carreira docente dos docentes que ingressaram nos quadros e um projeto de resolução 873 do PCP, que propõe medidas de valorização dos professores e educadores e melhoria das suas condições de trabalho. Vamos dar agora a palavra à senhora deputada Hilda Araújo Novo, do CDS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, permitam-me que saliente. Saiu da bancada do CDS o primeiro alerta para o problema tratado nos projetos de resolução hoje apresentados. O reposicionamento dos professores vinculados no correspondente escalão da carreira docente e respectivo índice salarial. Foi a 15 de novembro passado a quando da discussão do orçamento de Estado. Agora, com igual temática, temos também em apreciação os projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Naquela altura, salientamos o elevado valor de 40 milhões de euros que implicaria esse reposicionamento. E referimos a injustiça resultante desse mesmo reposicionamento face aos professores que têm a sua carreira congelada há quase uma década por decisão tomada pelo governo PS em 2010. Com efeito, o estatuto remuneratório dos docentes em geral há muitos anos que evolui em processo de declínio e degradação. Os professores carregam os efeitos de bancarrota socialista, refletindo igualmente a injustiça de uma menos-valia e consideração social da atividade docente. É verdade que, de alguma forma, o exercício desta profissão, cujos membros prestam um serviço público fundamental, tem vindo a perder o prestígio social que lhe é devido pela comunidade, que pouco a valoriza. A petição, hoje igualmente em apreço, cujos autores de saúde, refere de forma clara e inequívoca a necessidade de respeitar os docentes, de melhorar as suas condições de trabalho e de valorizar o seu estatuto. Já foi aqui nesta casa reiteradamente reconhecido pelo CDS que os professores prestam um serviço público exigente, complexo, que decorre da sobreposição continuada de mandatos e visões políticas sobre a sua missão e funções. Assumem, desde há muito, papéis e intervenções de responsabilidade, sempre crescentes, que, a bem dizer, vão muito além do que determina o seu estatuto. Pouco ou nada tem sido feito para a carreira do Centro de Recuperar o Prestígio e Respeito Público. São políticas e decisões educativas recentes que não escutam os professores, que menorizam a sua experiência e que não os apresentam, junto da opinião pública, como agentes e parceiros principais. Acresce uma manifesta falta de conhecimento por parte da comunidade em geral, o que implica e significa à profissão docente as especificidades das suas condições de trabalho, de uma carreira longa e muitíssimo desgastante, física e emocionalmente. A presente proposta de resolução do CDS, 18 de novembro passado, em que se insta o Governo a aplicar um regime transitório, é tendente a corrigir a incompreensível e inaceitável situação em que se encontram aqueles docentes. Daí que se recomende de novo a tomada de medidas legislativas que, de forma progressiva e até ao descongelamento das carreiras da função pública, prevista para 2018 no programa deste Governo, permitam reposicionar os docentes no adequado escalão remuneratório em função do respectivo tempo de serviço e sem descurar a situação dos docentes previamente vinculados. E termino, Sr. Presidente, tudo somado, temos que admitir com enorme mágoa que os ventos não sopram a favor dos docentes e que, como sempre está e continua a estar em causa, a qualidade e valorização da educação e, inerentemente, o futuro do próprio país. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudar todas as professoras e todos os professores presentes, os 20 mil que assinaram esta petição, mais de 20 mil e todas as professoras e os professores deste país, saudar também a FEMPROF. Os professores são uma peça central na educação. Não só eles são, dentro da escola, os especialistas em educação, como eles têm como profissão cumprir um direito constitucional que é o direito constitucional de pessoas deste país à educação. A Constituição e a Lei de Bases reconhecem-lhes esse papel e até lhes dizem que eles têm de ter um salário e uma carreira correspondente à sua responsabilidade não só profissional, mas também correspondente à sua responsabilidade social e cultural. Este papel social dos professores é depois repetido na Lei de Bases quando diz que a perspetiva comunitária da escola tem de favorecer a fixação dos professores aos locais onde exercem, às escolas onde estão. Uma sociedade que aposta na educação e que diz também apostar na escola pública não pode maltratar os seus professores e as suas professoras a quem confia a educação dos seus filhos, dos seus netos e das suas crianças. Mas foi isso que aconteceu. As nossas escolas estão hoje preenchidas por professores exaustos, frustrados e mal pagos. E a frase não é minha, mas que apesar disso mantêm uma enorme capacidade de resistência. Não chegámos aqui de um dia para o outro. Passámos e atravessámos uma longa década de desvalorização dos professores, de ataque aos seus direitos com dois protagonistas principais, Maria de Lourdes Rodrigues e Nuno Crato. Retiraram-nos da gestão democrática das escolas para os desvalorizar. Humilharam-nos com a PAC. Semiaram a injustiça com a bolsa de contratação de escola. Invadiram o seu trabalho com metas, exames e controles externos porque queriam dizer ao país que os professores não sabiam educar e não sabiam avaliar os seus alunos. Aumentaram-lhes a carga de trabalho com tarefas que não são pedagógicas e com isso desvalorizaram o seu papel pedagógico, criando a confusão entre a componente letiva e não letiva. Congelaram-lhes os salários, congelaram-lhes a carreira, congelaram-lhes a vida e em cima disto tudo fizeram da precariedade a norma de milhares e milhares de professores. Hoje há milhares e milhares de professores contratados nas escolas que não são intermitentes. Estão lá todos os dias, estão todos os anos na escola, não são temporários, não são transitórios, o que eles são é precários. Eles dão aulas todos os anos, só que cada ano numa escola diferente, numa cidade diferente, num distrito diferente. Para estes docentes não há segurança no trabalho. E como para qualquer trabalhador, onde não há segurança no trabalho, há medo, há insegurança e há instabilidade. E sem essa segurança não há autonomia pedagógica, não há independência profissional. E por isso, sim, os problemas dos professores são os problemas da educação. E os problemas da educação são os problemas do país. Quando a FENPROF nos diz que é preciso reorganizar o horário do trabalho dos docentes, o que nos está a dizer é que os professores precisam de tempo e qualidade com os alunos. Quando diz que é preciso um regime de aposentação, o que nos está a dizer é que é um problema grave que um terço dos professores se reformem nos próximos 10 anos. Quando diz que é preciso um plano de combate à precariedade, o que está a dizer é que o governo tem que cumprir o compromisso que fez de regularizar todos os precários do Estado e que a norma de travão é uma provocação aos professores contratados. Quando diz que os professores têm direito à carreira, não diz mais do que a justiça. É em nome da justiça que o Bloco de Esquerda também traz hoje um projeto sobre a recolocação e que é mesmo concluído, Sra. Deputada. Para mim, Sra. Presidente, o reposicionamento dos professores contratados na carreira. Saúde-vos, saúde a vossa luta. A luta dos professores faz bem ao país e faz bem à educação. Obrigado. Dê agora a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP. Começo por saudar, muito obrigada Sr. Presidente, peço desculpa, Sras. e Srs. Deputados. Começo por saudar a FENPROF, os professores aqui presentes, para além dos milhares de professores que subscreveram a petição Respeitar os Docentes, Melhorar as Suas Condições de Trabalho e Valorizar o Seu Estatuto de Carreira, bem como a luta que estes professores têm desencadeado para reforçar os seus direitos. Sras. e Srs. Deputados, com a apresentação deste projeto de resolução, o PCP acompanha as pretensões dos professores e educadores e reitera a sua posição. A valorização profissional dos professores e dos educadores, garantindo os seus direitos e reforçando as condições de trabalho, é condição única para a valorização da escola pública. A valorização dos professores e educadores implica combater a precariedade, garantindo a vinculação, definir corretamente a componente letiva, não letiva e individual, estabelecer condições adequadas de aposentação, considerando a especificidade da função docente e a situação das longas carreiras contributivas, descongelar carreiras. As várias opções políticas tomadas por excessivos governos e severamente agudizadas no último governo do PSD e do CDS representaram um ataque feroz aos direitos e às condições de trabalho dos professores e um desrespeito imenso pela sua carreira. Na verdade, nenhum professor esquece a precariedade do seu fim com o trabalho, pois vê a cada ano a sua vida suspensa de uma colocação. Não esquece o corte de salário e das pensões. Não esquece a desregulação a que está sujeito o seu horário de trabalho. Não esquece o congelamento das suas carreiras. Não esquece a desilusão, o cansaço, a exaustão de quem espera uma apresentação que tarda em chegar. Para o PCP, os elevadíssimos níveis de precariedade existentes entre os docentes exigem um combate firme, eficaz e urgente. Há professores com contratos há 5, 10, 15, 20 anos e mais, quando estão a dar resposta a necessidades permanentes. Defendemos que a cada posto de trabalho permanente corresponda a um vínculo efetivo e já apresentamos por diversas vezes a solução justa, a eliminação da norma travão e a abertura de vagas a concurso nacional por lista graduada em função das necessidades da escola manifestadas durante 3 anos consecutivos. O horário dos trabalhos dos professores carece de clarificação quanto aos conteúdos a integrar em cada uma das componentes, leitiva, não leitiva e individual. E é imperativo que o Governo clarifique esta situação e a regulamente. Os docentes com redução da componente leitiva por antiguidade devem beneficiar do regime de redução desta componente, tal como previsto no Estatuto da Carreira Docente. Consideramos, ademais, que é absolutamente necessária que seja descongelada a carreira dos docentes e que o Governo concretize esse compromisso já em 2018. O corpo docente das escolas, Srs. Deputados, está envelhecido e exausto, quer pelo que deve ser valorizada a sua longa carreira contributiva e serem consideradas as especificidades do trabalho docente para efeitos de aposentação, definindo-se um regime de aposentação adequado e justo para todos, por mediante existência de regimes específicos de aposentação para os professores e os professores. A palavra agora à Sra. Deputada Germana Rocha, do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Saúde em primeiro lugar os mais de 20 mil signatários da presente petição, que visa a promoção do respeito pelos docentes das suas condições de trabalho e a valorização do seu estatuto de carreira. Dignificar a classe docente é, antes de mais, reconhecer o papel primordial que desempenham e o contributo que prestam na educação das nossas crianças, bem como o desgaste e a exigência que requer o exercício de tão nobre função. Mas essa dignidade não se consegue nem com populismos, nem com palavras fáceis, nem com falsas promessas, mas sim com trabalho, seriedade, estratégia e, acima de tudo, com capacidade de decisão. Os deputados da maioria que suporta o atual Governo falam muito de combate à precariedade. Mas sabem qual é o resultado do vosso combate à precariedade, Srs. Deputados? São mais 5.016 contratos a prazo no setor da educação e este é um dado objetivo oficial e indesmentível, Srs. Deputados. O vosso combate à precariedade passa pela definição atual de critérios duvidosos e discriminatórios no que a vinculação dos professores diz respeito, colocando-os numa situação cada vez mais difícil e desigual entre si. E ainda pela exclusão dos professores do ensino básico e secundário do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública. É que, Sras. e Srs. Deputados, o respeito pelos professores não se compadece com a ausência de soluções para a falta de pessoal auxiliar e técnico nos estabelecimentos de ensino, nomeadamente no ensino especial, em que o que temos agora é mais alunos, menos técnicos, menos horas e menos assistentes operacionais. Não se compadece com a falta de obras urgentes nas escolas, decorrente do mais baixo investimento público do que há memória. Não se compadece com a realização de provas de aflição, sem sequer assegurar os materiais necessários para a sua concretização. E não passa, certamente, por descobrir, passado mais de um ano, que, afinal, a questão do regime especial de aposentação dos professores é da competência do Ministério do Trabalho e não do Ministério das Finanças. Por isso, o que tenho a dizer aos Srs. Deputados do Bloco de Esquerda e do PCP é que se deixem de apresentar projetos de resolução e de hipocrisia e que, de uma vez por todas, assumam as vossas responsabilidades, porque está mais do que na hora de resolverem os problemas como é a vossa obrigação e deixaram de empurrá-los com a barriga numa tentativa de desculpar a inoperância desta maioria parlamentar que, após um ano e meio de governação, para além de não terem conseguido resolver coisíssima nenhuma, o que não conseguiram foi contribuir para o aumento, o que conseguiram foi contribuir para a precariedade e para a falta de condições no setor da educação. Muito obrigado. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia dos Verdes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar os milhares de professores e professoras que assinaram a petição que agora estamos a discutir aqui na Assembleia da República e uma saudação muito particular à FENPROF, autora desta petição. Sras. e Srs. Deputados, quem quer dignificar a escola pública tem necessariamente que dignificar os professores. E, Sras. e Srs. Deputados, é até confrangedor ouvir aqui as intervenções do PSD e do CDS que sempre procuraram espesenhar a escola pública, que fizeram tanto, tanto por desrespeitar os professores em Portugal. Virem agora com esta conversa, já aqui foi dito e, de facto, nos mais diversos setores, eu vou-vos dizer uma coisa. Os senhores, de facto, encaixam mesmo bem, bem na oposição, porque começam a melhorar o vosso discurso, se bem que, em termos de propostas práticas, a coisa não resulte muito bem. Mas aqui estamos nós, de facto, para propor e para puxar o Governo para onde deve ir, em nome da dignificação dos professores e da escola pública. Não tenha dúvidas nenhumas, Sras. e Srs. Deputados. Ora, deixe-me relembrar que os senhores fizeram o maior despedimento de professores do que à memória. Convidaram os professores a emigrar. Sras. e Srs. Deputados, é preciso lembrar isto. Os professores em Portugal apanharam com todas as medidas negativas que os senhores implementaram em Portugal. Toda a austeridade. Os professores sabem o que é vivenciar uma política direta PSD e CDS. E, portanto, os senhores podem adornar o vosso discurso, como bem entenderem. Mas, pelos vistos, a solução não passa, de facto, por essas bancadas. Sras. e Srs. Deputados, os verdes convergem com aquele que é o objetivo desta petição. De facto, há aqui um conjunto de matérias que implicam uma vontade política e uma determinação para, de facto, resolver estes problemas. Um deles é justamente a matéria da precariedade. O número de professores contratados que o Governo entendeu colocar nos quadros, na perspectiva dos verdes, já que o dissemos, é um passo importante, mas é insuficiente. Porque há muitos professores que continuam de fora. Há muitos professores que continuam contratados a dar resposta às necessidades permanentes nas escolas. E isto, de facto, é uma questão que merece uma resolução mais acelerada na perspectiva dos verdes. Por outro lado, há um conjunto de matérias designadamente relacionadas com o horário dos professores, uma confusão interpretativa relativamente ao que é letivo, o que é componente não letiva, que, de facto, em nome da dignificação dos professores também e da sua possibilidade de trabalhar em condições, tem que ser, de facto, resolvida. Há outra questão que, de facto, fala-se aqui muito do envelhecimento do corpo docente e da necessidade de renovação. Mas, como bem diz recorrentemente um professor, dirigente do Partido Ecologista Os Verdes, essa renovação, a pouca que tem existido, é, de facto, à conta dos docentes que vão para casa com esgotamento, senhoras e senhores deputados, à conta das baixas de longa duração. Porque, de facto, estamos a falar de uma profissão, quer nós queiramos, quer não, desgaste tanto. Mas eu acho que todos os grupos parlamentares reconhecem isso. Mas uma coisa é nós reconhecermos em palavras. Outras coisas é agirmos, de facto, em consonância com os problemas que existem, e proporcionar-lhes uma resolução. E, nesse sentido, os Verdes consideram muito justa a reivindicação que os professores aqui fazem, tendo em conta desse caso, por mesmo determinar, senhor presidente, que é, de facto, o reconhecimento que, ao fim de 36 anos de trabalho e de descontos, estes professores, estes profissionais, merecem, de facto, o regime de aposentação sem, em condições dignas e sem cortes, que retirem justamente essa dignidade do tanto que estes profissionais deram a um pilar do desenvolvimento do país, que é justamente a educação. E pela escola pública nós temos que dar resposta a estas situações. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Maria Augusta Santos, do PS. Obrigada, senhor presidente. Em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, saúdo os peticionários. Respeitar os docentes, melhorar as suas condições de trabalho, valorizar o seu estatuto da carreira, são as matérias peticionadas. A par desta petição, apreciamos projetos de resolução sobre os mesmos assuntos. O vigésimo primeiro governo assumiu a educação e a formação como, cito, alicerces fundamentais da valorização das pessoas, do desenvolvimento do país e da construção de uma sociedade mais coesa e progressista. É para o grupo parlamentar do Partido Socialista indiscutível que a construção de uma escola de sucesso, democrática e inclusiva, tem subjacente e depende, entre outras condições, de professores profissionalmente reconhecidos e socialmente valorizados. É nesse contexto que não podemos ignorar as medidas valorativas dos docentes implementadas pelo atual governo ao longo do escasso ano e meio de governação. Desde a extinção da BCE ao fim da PAC e dos cortes salariais, desde o reforço da formação contínua gratuita dos docentes, à redefinição das regras de recrutamento, com abertura de um maior número de vagas face aos anos anteriores, integrada numa estratégia global de combate à precariedade, tão bem para os docentes. Os professores são os primeiros a ser abrangidos por um regime extraordinário, através do concurso extraordinário, que permitirá a vinculação de mais de 3 mil professores, para além do concurso externo, com a melhoria da norma travão, e do concurso interno, que permitirá um maior acesso de docentes aos quadros. Isto significa concursos com maior justiça, com mais equidade na gestão de recursos humanos, direcionados para o combate à precariedade e centrados na promoção da estabilidade docente. Mas há outras medidas já implementadas ou em curso que não devemos esquecer. A redução do número de alunos por turma, a valorização da avaliação contínua, a distribuição gratuita dos manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo da rede pública, já em setembro beneficiará cerca de 400 mil alunos. Os apoios da ação social escolar às visitas de estudo, o reforço da oferta e qualidade das refeições escolares, são medidas que garantem mais equidade, melhores aprendizagens e, consequentemente, melhores condições para o exercício da função docente. Para além das medidas positivas já tomadas e que vão na direção das matérias em análise, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que tem de haver um trabalho avaliativo e valorativo que seja indutor de soluções que permitam uma convergência de políticas educativas centradas nas aprendizagens e no sucesso escolar e que conduza a uma crescente valorização dos professores. A missão dos professores é fulcral numa escola que todos defendemos inclusiva e onde o sucesso escolar constitui um objetivo promotor de igualdade. Todos reconhecemos que ao longo deste caso... Peço-lhe por favor de concluir, Sra. Deputada. Vou já concluir, Sr. Presidente. Enquanto todo, reconhecemos que ao longo deste escasso ano e meio de governação alguns problemas considerados importantes foram já resolvidos e outros se encontram em fase de resolução. Reconhecemos que há ainda muito a fazer. Há questões pela sua complexidade têm de ser tratadas com a necessária atenção e avaliação, nomeadamente no que diz respeito à aposentação docente. É inquestionável que investir na melhoria da condição docente enquanto fator de reconhecimento, valorização e dignificação dos professores constitui um dos objetivos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Governo. À semelhança do que tem marcado este tempo de governação, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuará a apostar num diálogo sério e construtivo, envolvendo todos os intervenientes no processo educativo para que possam ser tratadas as questões de fundo que todos nós ansiamos ver resolvidas. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reitera o compromisso que tem com os professores em defesa da sua valorização profissional e da sua dignificação social.